Beleza pessoal, esse vídeo bem rápido sobre a questão da Coreia O ditador norte-coreano ameaçou o mundo ontem na festa da celebração do sol Eu vou mostrar pra você, vou pegar a câmera e vou tirar um pouco aqui a câmera do local dela Eles estavam ao vivo ontem, transmitindo ontem ao vivo Você pode ver que a transmissão é 14 de abril, tem pouco mais de 12 horas E aí foi uma clara demonstração de poderio militar e tal Quer dizer, é uma celebração nacional, mas o ditador também aproveitou pra fazer o que? Pra fazer o desfile aí dos seus exércitos, sua infantaria e etc Então isso daí aconteceu há pouco tempo, aconteceu há 12 horas atrás O canal, o canal, algo sobre o canal Hoje no Mundo Militar Publicou um vídeo também, agora há pouco também, tem poucas horas Dizendo o seguinte, que tudo isso que está acontecendo na Coreia é preocupante O Donald Trump fez contato com a China E provavelmente já tem um sinal verde pra um ataque Pra resolução, infelizmente, desse problema Desculpa ficar mexendo assim na câmera Mas enfim, eu tinha que pontuar isso com você Falando com você sobre isso Então, você que serve a Deus, você que é cristão Esse é o momento de orarmos Pra que Deus tenha misericórdia Porque a terceira guerra mundial Está sim batendo as portas Como a Bíblia fala, né? Guerras e rumores de guerras Há uma coisa muito importante que você precisa entender Esse conflito, ele não é só um conflito Porque esse ditador norte-coreano Está fazendo as suas demonstrações aí com armas nucleares O que acontece é que tem uma geopolítica envolvida em tudo isso Tem questões econômicas, estratégias Estratégicas E isso é que você precisa estar atento Tá bom, pessoal? Então, precisava fazer esse vídeo aqui Falando com você sobre isso A questão é muito grave O canal Hoje no Mundo Militar Que eu acabei de citar pra você Ele cita que o mundo inteiro Hoje, as agências de notícias Estão esperando uma grande notícia pra hoje Pra hoje, sábado Então, pode ser que nós tenhamos Então, o início de uma guerra Ou de um bombardeio Ou de uma resposta armada Se o ditador norte-coreano lá Fizer os testes nucleares Os Estados Unidos já se aproximaram Já aproximou a sua armada do litoral E isso é preocupante Então, precisamos ficar atentos Deus te abençoe Feliz Páscoa Lembrando Páscoa Nascimento de Jesus Cristo Que o Senhor Jesus possa nascer no seu coração nesse dia Deus te abençoe nesse dia Até mais, pessoal